Agora a gente fala de um resgate emocionante na região. Duas cadelas da raça Beagle estavam presas em uma montanha de pedra há mais de uma semana no Corpo do Sossego, na zona rural de Simonésia. Os bombeiros foram acionados e após uma intensa operação de salvamento conseguiram alcançar o topo da montanha e descer até os animais, onde os animais estavam, como a gente vê na foto aí. As cadelas foram colocadas em um equipamento tipo cesto e desceram controladamente pelos bombeiros até a base de pedra, como a gente vê aí esse trabalho sendo feito. Com muita emoção as cadelas foram entregues aos seus donos. Ah, que legal, né? Ótimo salvamento, ótimo trabalho dos bombeiros, que estão em todas, né? Estão em todas. Ah, é fogo, bombeiro que chega. É o quê? Animal perdido na floresta? Vai lá o bombeiro. É resgate na água? Tá lá o bombeiro. É pra todo lado, né? É, não é à toa que é a instituição considerada por pesquisa de maior credibilidade no nosso país, né? Dentre todas as outras demais, né? Um abraço, meu amigo Igor Pierre, representando os bombeiros. Bem demais.